Bacana, seguindo então aqui no nosso botão também precisamos fazer a nossa pesquisa de usuário Então duplo clique aí, então aqui podemos fazer desta forma Então lá na nossa classe tem msdados, a nossa classe nova tem um método que já se chama Se existe usuário, então o que vai acontecer? Vamos pedir para fazer a verificação Então se já existe, ok, mas se não existe, ponto de interrogação, então o que ele vai fazer? Vamos simplesmente pedir aqui, vamos aqui pegar um código aqui da nossa tabela Então aqui em fatura, frm fatura, temos aqui o nosso carregar a tabela Então vamos pegar estes dados aqui Então este int aqui, vou pegar daqui até aqui Aqui pode ser, então contra o c, vou fechar e vamos retornar aqui E vou colocar aqui, contra o v, pronto aí Agora temos que pegar o nosso dado, né? Então está na tbl, qual é? Eu acho que é tabela, isto mesmo Ponto getRow, quero pegar a linha, isto, bacana Agora sim, entra aqui If, if, o que? Lá na nossa classe utilidade tem lá A nossa classe que a gente criou já há muito tempo atrás Então utilidades tem um método lá que se chama O que? ObjectToString Que a gente tem que converter isso aqui para String Vamos pegar o que? Tbl, ponto, qual é a nossa tabela? Table, não é isto? Ponto get, getValueAt Será que não tem aqui? Vamos pôr aqui, valueAt, isto mesmo Qual é o valor? Vou deixar a variável e vamos pôr aqui na posição 0 Vamos sair, ponto, equals Isso significa que se for igual ao usuário que eu estou procurando Então, usuário vai acontecer o que? Vamos pedir para fazer esta verificação Então é só apontar o nosso usuário Onde está? A gente tem um método aqui UsuárioAtual, não é isto? Que vai ser igual Qual é a variável que a gente está armazenando? Está na i, né pessoal? Espero que tenha entendido aí Vamos colocar aqui um break Só para dar uma pausa aqui Isso para tirar o erro E está prontinho aí Vamos reiniciar Então, sam123 123 Entrar Usuários Se eu vim aqui em pesquisar Vou inserir o código do usuário Então, vamos pesquisar Por sam123 Aqui está como o mic Ok Isto ali Trouxe aí Bacana Perfeitamente Vamos Procurar um que não tem Então, vou colocar aqui RRR Este usuário não existe Ok Bacana Perfeito Então, está aí Perfeitamente Então, o que a gente tem que fazer agora Já é começar a excluir Estes O que a gente não precisa Né pessoal? Então, aqui ele está falando aqui Que não precisa Disto aqui Então, pode remover Pode remover Isto aqui também Pode remover Vamos remover Isto aqui não precisa Isto aqui também Ok Bacana Aqui a gente já não precisa Mais Desta É Deste Método Aqui Então, já vou Ou seja Desta classe Aqui também A gente já não precisa É Desta classe Então, vou ir comentando Aqui por enquanto Para depois A gente Apagar Vou salvar Deu um erro Aqui Vamos verificar Aonde É Aqui Abaixo Isto aqui Deu Alguns erros Porque Aqui já Puxa da outra Classe nova Né Que é Underscore Vamos dar Contra barra De espaço Para Opa Contro Z E isto Ele puxou Bacana Então, vou dar um Contro C Aqui também Vai ser Contra Um V E aqui Também Contro V Que é a nossa Classe nova Né, pessoal Bacana Aqui também No principal Está dando um erro Vamos verificar Já De uma vez Então, está Aqui Então, isto aqui Já não precisa Mais também Então, vamos Aumentar Salvar Sem erros